Projeto Mapa do Voto 2018-2020 Gilberto Musto, escritor, consultor e palestrante Olá, bom ter você em nossa videoaula de número 2 a respeito das 5 dicas e as melhores estratégias para se fazer uma comunicação integrada muito bem feita e com resultados positivos para a sua comunicação política Este é um material exclusivo do Mapa do Voto Academy Você já conhece a Academia Mapa do Voto? Então acesse gilbertomusto.com.br Procure saber, procure se informar, procure ter conhecimento gilbertomusto.com.br Nós na internet estamos neste momento sendo alvos e também alvejando pessoas que estão prontas para receber ou procurar nossas mensagens Como assim? Não entendi bem A internet tem dois caminhos únicos e exclusivos para que você consiga se aproximar do internauta Apenas dois O primeiro é aquele em que você entrega conteúdo sem o internauta estar esperando Você entrega conteúdo de surpresa Ele está lá navegando por uma timeline do Facebook, do Twitter E de repente ele se depara com um conteúdo que você está entregando de bandeja para ele Sem ele fazer absolutamente nada Sem ele ter pedido, sem ele ter procurado Você entrega este conteúdo Ao entregar este conteúdo Por que você entrega? Porque algo que você fez Ou um bom título Ou uma boa foto Ou um vídeo que começou de forma impactante Chamou-lhe a atenção Então ele clicou Para assistir, para baixar, para saber mais Isso não vem ao caso agora O importante é que algo que você fez Deu um destaque bastante legal Se diferenciou de tudo na timeline E ele acabou clicando Você entregou um conteúdo Sem ele ter pedido Este é uma forma A outra é quando ele vai procurar Alguma coisa a seu respeito Ou sobre a sua cidade Sobre o seu estado Sobre o seu trabalho Sobre a sua atividade Então ele vai buscar informações Ele é um pesquisador Ele é um buscador E estas informações Que ele vai buscar Estas informações Podem ser genéricas Ou muito bem focadas Então ele pode fazer Uma busca muito ampla Ou uma busca altamente refinada Normalmente se usa para isso O Google E quando você já tem Um avanço primordial Nas redes sociais Você acaba aparecendo De uma forma bastante significativa No ranqueamento do Google Então são duas coisas importantes Que neste momento Nós vamos tratar Ou você oferece conteúdo De forma a surpreender O seu internauta eleitor Ou o internauta eleitor Procura a seu respeito E você tem que estar bem ranqueado Para que ele lhe encontre Quando ele vai ter Esse encontro direto com você Principalmente pelo Google Ou ele vai pelo Facebook Ou pelo Twitter Ou ele vai direto ao seu site Depende da forma que você ranqueou A melhor URL Daquelas que estão sendo Trabalhadas por você Então Esta segunda dica Vai exatamente para que você consiga Frente ao Facebook Frente ao seu Twitter Frente ao seu Instagram Ou o seu YouTube Que você tenha condições De sempre oferecer materiais relevantes Para que você capte a atenção do internauta E esta atenção Ela não é muito simples não Na maioria das vezes Você tem até de 2 a 3 segundos Vamos colocar até 3 segundos Para você captar a atenção Porque hoje A timeline Você passa de forma vertical No seu dispositivo E neste momento É a hora em que ele para Olha E diz Poxa que bacana isso E clica Então Este foi o tempo que você teve Para que você consiga Atrair a atenção dele Até 3 segundos Passou disso Passou disso Você não vai mais conseguir Angariar esta atenção E se ele Passou a timeline Com o seu post E você não fez com que ele Clicasse Este Já era Então Para isso Sempre que você for fazer Posts Que faça com Boas fotos Com fotos Atrativas Com fotos de qualidade Com vídeos Que no primeiro Segundo Ou no terceiro Frame Ele tenha Um conteúdo Que chame a atenção Não faça aquele vídeo Que comece Do nada Aquele vídeo Que começa do nada Nós vamos gravar agora Então Ok, ok Boa tarde A partir Esse daí Está fora Já está fora Porque o primeiro Segundo E o terceiro Frame Deste vídeo São frames Que não chamam a atenção É simplesmente O seu rosto Aparecendo Então Analise bem E faça Posts Em vídeo Com o primeiro Segundo E o terceiro Frame Com algo Até uma computação Gráfica Pode ser usada Que chame A atenção Para que Na timeline Ele consiga Realmente Aqueles Três segundos Preciosos Nós temos Ainda Com a vontade De atrair A atenção Cada vez mais Pelo próprio Facebook A gente tem O autoplay Que você está passando Na timeline E o filme Já começa A executar Isso é bastante Vamos dizer Que importante É bastante Significativo É a palavra Que eu estava procurando Porque Ele vai dar O start No seu vídeo Para chamar A atenção E esta É a atenção Que a gente Mais vai Precisar Perfeito Então Para entrega De conteúdos Pela internet Falando Em redes Sociais Você entrega Primeiramente Impactando O internauta Sem que ele Esteja Esperando Pela internet Sem as redes Sociais Ele procura E você Ainda consegue Alcançar O desejo Do pesquisador Baseado No seu Ranqueamento No Google Bem Você também Tem condições Em um outro Momento De você Trazer Como a gente Fala Transferência De tráfego Criar fluxo Para o seu Site Fazendo Bons posts No Facebook Com textos Altamente Chamativos Curtos E que ali Tenha O link Para o site Então Por intermédio Das redes Sociais Você cria Um tráfego Para o site E melhor ainda Quando você Tem condições De fazer Um investimento Ou Chamamos de Impulsionar Ou até Criar um anúncio Você Em determinados Momentos Você pode Criar anúncios Para reuniões Para encontros Para uma série De atividades Suas Na cidade Ou no estado E por outro lado Você pode Criar fluxo Para o seu Site Com uma Notinha Que cria-se O interesse O internauta Clica E ele vai ao site Quando ele vai ao site Ele encontra Aquela série De detalhes Que nós já falamos No vídeo Anterior Ok? São estas as Dicas Do Mapa Do Voto Academy Voltamos Com a próxima Mapa Do Voto O maior Conteúdo De comunicação Política E marketing Eleitoral Do Brasil Do Voto E o Do Voto Do Voto